Aqui nesses três pontinhos, temos várias configurações do navegador Edge. Aqui você pode criar uma nova janela, criar uma nova janela anônima, igual nos demais navegadores, tá bom? Pode aumentar e diminuir o zoom da janela. Isso aqui são configurações fixas do navegador Edge, tá bom? Pode acessar os favoritos, que eu mostrei previamente, a sua lista de leitura, o seu histórico de navegação, beleza? A página de downloads, as extensões. Só que para acessar as extensões, você tem que abrir a Microsoft Store. Basta clicar nesse botão, explorar mais extensões. Daí a Microsoft Store vai exibir todas as extensões disponíveis para o navegador Edge, como por exemplo o Edge Block. Basta clicar sobre ela, caso você quiser adicioná-la ao navegador Edge, e clicar em obter, tá bom? Eu não vou baixá-la aqui para não perder mais tempo. Aqui ele já dá várias sugestões para você adquirir alguma extensão dessa lista, tá bom? Por exemplo, essa daqui da Microsoft Personal Shopping Assistance. É só clicar em adquirir. Deixa eu ver outra. Essa daqui de e-mail, MailTrack for Gmail. Basta clicar em adquirir, daí o navegador já baixa e instala ela automaticamente, tá bom? Eu vou cancelar aqui o download para não perder tempo. Aqui você escolhe qual barra de ferramenta será exibida aqui em cima, tá vendo? Se você quiser, você pode exibir, por exemplo, o ícone para acessar o seu histórico de navegação diretamente por aqui. Se quiser ocultá-lo, basta clicar sobre o nome dele novamente. Como eu não uso compartilhamento, eu vou ocultar o ícone de compartilhamento, tá vendo? Esse de desenho também eu vou ocultar. Aí a interface fica mais limpa, beleza? Embaixo, nós temos a opção de imprimir, que teoricamente serviria para abrir o assistente de impressão do navegador Edge, mas aparentemente ele se encontra bugado e não funciona. Temos a opção para localizar na página. Geralmente eu uso o atalho Ctrl F, que é mais prático. Então eu posso pesquisar por um texto qualquer dentro da página, por exemplo, a palavra exame. Daí ele me mostra todas as correspondências a essa palavra dentro da página. Eu tenho ao todo sete correspondências. Então eu posso navegar entre elas apertando Enter, ou navegando com as setas para Próximo e Anterior, tá vendo? Aqui em Opções, eu posso coincidir a palavra inteira. Ou seja, o navegador Edge só pode retornar os resultados que forem exatamente correspondentes ao termo pesquisado. Por exemplo, exame com dois E, tá vendo? Não existe. Mas com um E só existe. Então ele retorna. Flávia com acento. Ele retorna, porque existe. Mas se eu procurar o nome sem acento, ele não retorna nenhum resultado, tá bom? Diferenciar maiúscula de minúscula. Selecionando essa opção, repare o que acontece. Eu vou pesquisar por Flávia com a letra maiúscula. Ele já retorna o resultado. Mas se eu digitar o nome Flávia com a letra minúscula, a letra F minúscula, ele não retorna nenhum resultado, tá bom? Então, para fechar, é só clicar aqui. Em seguida, nós temos a opção de ler em voz alta, na qual vai abrir o assistente de leitura. Essa ferramenta é voltada para pessoas que têm deficiência visual, tá bom? É lógico que ela não lê com perfeição, mas tem uma certa utilidade para quem tem dificuldade de enxergar o conteúdo na tela ou quem é completamente cego mesmo, tá bom? Então, aqui em cima, você controla, né? Você pode dar play, pause, avançar a leitura do texto para o próximo parágrafo, retroceder para o parágrafo anterior, beleza? Aqui você controla a velocidade de leitura, escolhe uma voz instalada no computador. Eu tenho a voz da Maria e do Daniel. Eu vou escolher a do Daniel. Eu vou dar play aqui para vocês, tá bom? Então, ouçam aí. Beleza, galera? Então, como podemos ver, até que ele não passa vergonha. Ele lê o conteúdo com uma certa precisão e fluência, tá bom? Em seguida, nós temos a opção para fixar essa página aberta na barra de tarefas. Clicando sobre ela, o navegador Edge vai criar um atalho na barra de tarefas para acessar essa página. Então, eu vou fechar o navegador. Eu vou clicar no atalho criado. E essa página será reaberta dentro do navegador Edge, beleza? Sem muito segredo. Aqui eu tenho mais ferramentas. Adicionar observações, que é aquela função para desenhar na tela que eu mostrei para vocês, beleza? Tirar um print e assim por diante. Temos as opções de compartilhar essa página. Transmitir mídia em dispositivo. Ou seja, transmitir essa página aberta para outro dispositivo. Por exemplo, um smartphone. Para fazer isso, você precisa utilizar um dispositivo que ofereça suporte ao MyRiCast, tá bom? Eu não mexo com isso aqui, então vou deixar isso aqui de lado. Você pode abrir essa página com o Internet Explorer, se você preferir utilizá-lo. Daí a mesma página será aberta dentro dele, tá vendo? Bem bacana. Pode fixar essa página aberta no menu Iniciar. Ou seja, dentro da seção de blocos dinâmicos. Deixa eu confirmar aqui antes. Daí o atalho dela será criado aqui dentro, tá vendo? Então eu posso acessá-la por aqui. Resumindo, você pode criar um atalho tanto no menu Iniciar, quanto na barra de tarefas, tá bom? Bem prático. E aqui você tem acesso às ferramentas de desenvolvedor. Isso aqui é para quem trabalha com programação, tá bom? Eu não mexo com isso aqui. É uma parte mais avançada do navegador, que eu uso com pouca frequência, tá bom? Mas serve basicamente para isso. Você depurar a página. Analisar o seu código fonte, tá vendo? E assim por diante. Tá vendo? E assim por diante.